Eita é a peça nova, um novo Marshall M-G15, um amplificador pequeno, ideal para tudo dentro do quarto, para quem quer cor um bocadinho, nem sempre dá para andar no quarto de ensaio, ou usar os amplificadores grandes. Este mais pequeno é o amplificador da Marshall, que saiu agora há pouco tempo e por isso que é, tem uma qualidade razoável, diria até bastante bom. Chegou hoje da Alemanha, da Music Store, vamos lá tocar qualquer coisa de uma banda alemã para ver como é que isto sona. Wanna Weepse, Open Your Eyes, fazer a introdução, como eles costumam fazer ao vivo, vamos lá ver que som é que o pequeno Marshall tem. A CONE MANA Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal